Eu não posso Já vai passar no portão, sai do meio, sai do meio, feliz Blah Vem com braço, vem com nenhum tiro, nada, ninguém liga com braço na frente Blah 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 Ah, por que o cara é essa bagaça? Não dá cara não, não dá cara não, não tenho visão não, viu? Quem morreu? Quem morreu? Tem um, tem um, tem um, tem um aí na frente aí no centro, no dentro de vinte. Toma mais um analgésico, analgésico passa rápido, meu amigo. Escutei o Kevin gritando lá na, lá na direita, viu? Tá vindo lá depois então. Fazer um atordoamento ali, pra gente ir lá dar uma olhada. Mas cuidado, viu? Pode ter um rato aí deitado aí. Tá mais teno aí rato deitado, velho. Tá nem passando na casa hoje. Você matou quantos? Fina. Mas tem um aí em cima, mas tem um. O que tá limpo eu posso... Beleza. A gente ia ter o player aí, bora adiantar. A gente precisa, mas tem um negócio de energésica. Mas pode ter outro escondido, viu? Ou lá em cima ainda. Acho que... Acho que... Aqui no campo... Pra cabana... No meio do campo do emprego, não tem ninguém que... Tem escape vivo lá. Não, lá na direita que eu tô falando. Que eu escutei um escape vivo falar, velho. Toma cuidado. Aqui ó... A nossa aqui ó... Tem um cara chegando aí. Esqueve. 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 Cadê o cara que você matou, pô? O que você disse? Tá lá em cima. Tá lá em cima. Tá lá na árvore. Lá no meio. Ah... Sempre que ele era aqui, tá ligado? Vai lutear ele, pô. Vamos lutear ele. Esqueve. Eu só queria limpar a casa aí. Porque vai que, como te falou, tem um rato aí. É... Falei, pô. A casa do meio aí. Pode ter alguém lá. E aí, vamos pro hotel direto ou vai passar aí? Como é que é? Pode ir, vai. É, vai não. Vai pegar no... Passo aqui na frente. Mas passa aí pra eu ver. Esqueve. 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 Tô não, tô silenciado não. Tô com vocês aí. Tô com vocês. Tô com vocês. Tô com vocês. É, velho. Eita. Tem alguém em cima. Não, vem lá à direita aqui. Não vi o cara, velho. Nãe. Não vi o cara, velho. Tá estrela, velho. Serra é a perna. Tô com você. Tá estrela, velho. Tô com você. Eita. Caralho! Licença! Passando munição com merda de Skever! Errancou meu braço! Não tem essa ainda! Olha isso! Tem um passo aqui na frente! Skever! 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 Meu braço tem que fazer cirurgia agora! Bora pegar por aqui! Para a esquerda! Esse é bem... Olha ele lá! Pesca ele! Pesca ele! Pesca ele! Pesca ele! Pesca ele! Caralho! O que se mexeu aí dentro? A porta do... Monodar está aberta ali! Essa cara! Tá! Toma cuidado! Facila aí não! Coloca logo um analgésico aqui! Escutei recarregando uma arma também! O que tem velho? Tá vendo? É... É o seu! Foi... Foi o... Foi isso! Eu devia ir para o baixo aqui! Está indo para cima ou Alves? Está aqui em cima já! Para a corda! Para a corda? Vocês recarregam a arma de novo aí? Munição... Munição PP aqui velho! Não tem arma mesmo? Eu estou! Eu estou! Está indo para as mãos! Esse cara está aqui mesmo! Obrigado! Tá! Cuida aí Alves! Estou meio da linha de zoa! Veja só ali! Caralho! Está aberta aqui! Estranho! Estranho velho! Tô achando que ele tá aqui em baixo, nesses quartos aqui em cima, aqui em cima tá limpo. Então ele tá naqueles quartos lá em cima, tá ligado? Nos primeiros quartos lá. A gente teria escutado ele correr, pô. Pode ser, pô. Só aqui por cima, peraí. Aqui já tá, tá limpo aqui. Olha esse quarto aí, abre aí. Nada. Matou igual ele. Pode estar aqui também, aqui em cima né, atrás das caixas aqui ó. Opa! Vou. Quem fez esse molotov? Caraca, meu irmão, que susto velho. Você é maluco, é Jefferson? Você é maluco, é? Vou dar uma luteada aí, velho. Que merda é essa, velho? Missão, velho? Eu nem sabia que eu tinha missão aqui. Passa aí na ponte, né? Tudo disso é sem escape, velho. Eu tomei também os dois, os dois, tá dois ou dois? É play, velho? Um já era. É play, é play, é play. Tá ferrado, porra. Ai, caramba! Ah, velho! Quando eu vi as dois setas, eu pensei que era dois play, porra. Caralho, mano. Na moral, velho. M16 é foda, essa arma de rajada, velho. Olha isso, velho. O cara já tava em pé já, porra. Era dois mesmo, velho. O cara já tava morrendo. Era dois play pra ter luchada, porra. Aff.